O presidente Michel Temer participou nesta terça-feira do Fórum de Investimentos Brasil 2017 na capital paulista. Em um discurso, disse que seu governo fez muito em pouco tempo e garantiu que os estrangeiros encontram no país uma economia que se recupera e se moderniza. Sem cair na tentação dos falsos atalhos, sem cair na sedução do populismo, deixamos para trás, portanto, a maior recessão que a história brasileira conheceu. Houve momentos de medidas simplesmente populistas. Nós não permitiremos que voltem a colocar em risco o presente e o futuro dos brasileiros. O presidente enfrenta uma grave crise política depois das delações dos donos do frigorífico JBS, Joesley e Wesley Batista. A crise está atrapalhando o trâmite das reformas trabalhistas e da Previdência no Congresso. Aqui... Obrigado.